Ah, eu queria... Oi. Antes de tudo, né? Olha a skin que eu ganhei. É a minha skin. É a minha skin. O Istanbul Gass fez essa skin em homenagem a mim, que sou um completo esqueleto. 92 coroas na conta do Python. Quase chegando a 100 coroas. Ganhei outras skinzinhas. A do Alien Verde. Ganhei a skin do Alien Verde. Ganhei essa skin aqui. Essa aqui. E só. Vamos ir com a do Dry Bones. E olha, eu tô com o fone de ouvido conectado no computador. Então, eu vou estar assistindo um vídeo aqui do Eric Car... De fone de ouvido, mas o meu vídeo não vai estar aparecendo pra vocês, entendeu? Eu tô ouvindo o vídeo do Eric Car agora, mas... Eu também tô fazendo o meu vídeo. Aí, eu queria dizer que o Goen de Suverão zerou em outubro e o do meio do segundo de prova. E a minha semana de prova vai começar dia 20 do 6 de 2022. Então, dia 26 não vai ter uma frequência tão grande de vídeos. Ó, eu fico prometendo vídeos e não faça. Mas hoje, sem falta. Hoje, vai ter um vídeo zerando os lendrinhas de forest. Tentando zerar, porque zerar já é outra coisa. Aí... Aí daqui... Meu dente também tá caindo. Eita, ping 80. Isso quer dizer que coisa ruim. Aí... E é isso. Eu vou deixar o vídeo dele e o link do vídeo do Goen de Suverão na descrição desse vídeo. Vou tentar botar thumbnail pra esse vídeo. Que realmente ficou complicado colocar. E aí, eu vou ficar assistindo o vídeo do Eric Car. Minha bateria tá em 3 e 4, então eu ainda tenho bastante tempo. Que isso, irmão... Não... Ai já to mentindo. No... Que que... Que isso, irmão? Não... Aí já to mentindo. Mas ou será que não perdemos, não perdemos. Não perdemos. Eu perdi. Eu perdi. Hashtag perdemos. 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 de coisa. O Adidas passou, mas o Nike não. Você quase não tocou no seu Tenai, que é? A one isn't real. Cheguei num horário que não aparece mais anúncio. Quase que o cara é me ferro. Nossa, eu dei um bloco sinistro no meu irmão. No meu irmão do pântano. Meu irmão do fogo tá... O Ney. O Nego Ney. KTX Ney. Branquelo X9. Tá vendo? Vocês são X9 na escola? Vocês são X9? Você vê alguém fazendo uma coisa de errado já que é X9? Já que é... Já que é... Vá pra professora? Eu sou X7. Eu não faço tanto isso, mas querendo ou não, eu faço. KTX Brabo e o KTX Ney XD. Só os memes. Bando dos memes. Meus irmãos também. Eles são meus irmãs. ensinei aí. Eu não sei fazer a burlinha do pulo. Filho, você quase nem tocou no seu Tenai Kier. Filho. 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 Laser Tracer Olha, um cara saiu Já descontou um Obrigado Podiam sair todo mundo, né? Olha só esse dash aqui Filha da mãe de Negunei Negunei, Negunei Boa A múmia aí tá na Nike Deu um chute no Negunei A múmia e o Negunei Tão em guerra Vou dar um joia aqui Meteu um joia Pensava que eu ia fazer uma barriguinha Eu não quero ficar perto desse Ney aqui Esse KTX Ney Que ele vai tentar dar soco Nossa, os caras ficam tentando me dar bloco O cara fez na barriguinha Eu ganhei Meu Deus O cara fez o que eu fiz na barriguinha Olha eu dançando Olha eu Olha meus passinhos Depois eu vou ensinar outras coisinhas Noventa e três cora pra conta Nem acredito Olha a mãozinha Isso é inaceitável Kitka Games Eu só tenho três dedos Eu tenho cinco Nossa O cara fez aquele mesmo movimento que eu fiz Metei no laser O cara O cara Aquele magozinho ali Fez a mesma coisa que eu fiz Só que dando barriguinha Que é mais difícil ainda Eu tava Tô suando frio O preço de consolo Como que um ser humano consegue fazer isso Sem perder sua sanidade mental Que isso? Se eu ter Nike Air Esse barulho de Rangelo Que vocês devem estar ouvindo Bem baixinho É eu Rangelo meu dente Boa Compliqueiro Bloque 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 produ Recebe bloque Gloque Tu recebe Bloque Recep Aqui é Hashtag Recepitor De bloque Agora no modo Ney Foi no modo Ney O modo Ney foi com calma Deu bosta Voltar o vídeo Quase que eu consigo Fazer uma burla Impossível Nossa, vocês viram Nossa, se o espírito tivesse me jogado Mais pra cima Porque eu dei o dash Nossa senhora Não faz isso com meu coraçãozinho Não, estambulguês Meu coração tem 45 centímetros Pra tanta emoção assim Meu coração vai explodir Obrigado.